Eu vou chamar e acionar a Maria Maciel ao vivo nesse exato momento, para que ela possa nos trazer informações sobre essa situação e sobre a operação. Maria Maciel, quais são as informações? Já citei em números de apreensões, prisões ou quem são as pessoas. Bom dia. Bom dia, Wilson. Essa operação teve início nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. De dezenas de agentes da Polícia Federal participaram dessa operação em diferentes locais. As equipes da PF estiveram na Assembleia Legislativa do Estado e também na sede do Governo Estadual no Palácio República dos Palmares. Os policiais estiveram também num condomínio de luxo, que fica no município de Marechal Deodoro. Estes foram alguns dos locais visitados por agentes da Polícia Federal. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados. Os nomes desses investigados não foram divulgados, apenas o do governador Paulo Dantas. Segundo a assessoria de comunicação do governador, ele está em São Paulo. Informações extra-oficiais dão conta de que agentes da PF estiveram no hotel onde está o governador Paulo Dantas e fizeram uma busca na bagagem do governador e um celular teria sido apreendido. Essas informações não são informações oficiais, mas são informações que foram repassadas por fontes extra-oficiais. Então, as informações que a gente tem até o momento são essas. Muitos policiais que participaram dessa operação são policiais que vêm de diversos locais do Brasil, policiais federais, já deixaram aqui a sede da PF. Aqui pela manhã, a movimentação foi grande, com a entrada e saída de veículos oficiais e também outros veículos não oficiais. Então, um trabalho grande, uma operação que envolveu dezenas de policiais federais nessa busca e apreensão desses documentos, imóveis, entre sequestro de bens e também questão dessas apreensões, já somam um valor de 54 milhões de reais. Então, até o momento, são essas as informações. Muita coisa ainda pode acontecer. Todo esse material apreendido, ele é trazido aqui para a sede da Polícia Federal, no bairro do Jaraguá, e a gente fica acompanhando tudo isso aqui de perto. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigado pelas informações. A qualquer momento, você pode voltar trazendo mais detalhes.